Olá irmãos, tudo bem? Graça e paz. Mais uma vez aqui nos encontramos para mais uma aula da Escola Bíblica Digital. É com muita satisfação, muita alegria que nos encontramos aqui. Fico muito feliz de estarmos aqui e poder aqui trazer mais uma aula, trazer mais um ensino, poder compartilhar e poder vivenciar um pouquinho da Palavra do Senhor. Foi muito bom esse tema que trouxeram para mim. Hoje a aula vai ser sobre provações versus tentações. A gente vai estar entendendo um pouquinho mais do que é provações, do que é tentações. Isso é muito bom para que possamos avançar mais no reino do Senhor. O texto base da nossa aula de hoje vai ser Tiago, capítulo 1, do versículo 1 ao versículo 18. Então, você já deu uma lida também no texto. É muito bom, muito rico. Tiago traz muitos ensinos para nós e eu vou usar esse texto como base para a nossa aula de hoje. E aqui eu quero poder extrair o melhor desse texto para que a gente possa avançar. Vamos orar, vamos agradecer a Deus por esse momento. É um momento muito rico, um momento muito especial. Senhor, obrigado por essa aula. Obrigado por esse momento. Abra nossas mentes que possamos absorver o melhor para cada um. E que o Senhor fale através do Teu Espírito Santo em nossos corações. Abençoa para que saímos desta aula renovados com a Tua Palavra. Municiados para que possamos enfrentar esse mundo e abastecido pelo Senhor, ó Pai. É o que eu Te oro e agradeço em nome de Jesus. Amém. O texto de Tiago, e aqui é muito bom falar sobre Tiago, como eu falei, é um livro muito prático. É um livro muito bom. É um livro que, na minha concepção, é como se fosse o livro de provérbios do Novo Testamento. O escritor aqui é muito bom na sua fala, nas suas orientações. E aqui a gente pode usar para resolver muitos problemas práticos que acontecem no dia a dia do servo do Senhor, na igreja. E assim, na igreja contemporânea, isso é muito corriqueiro também, enfrentarmos problemas, enfrentarmos situações. E como o próprio título fala, enfrentar provações e tentar nos livrar das tentações. Daí, a urgência de Tiago em trazer esse texto, em escrever essa carta, justamente para que orientasse o povo de Deus a andar de forma correta, de forma a se municiar, a ficar preparado para as coisas que viriam contra a vida de cada um ali naquele momento. Então, Tiago, ele vem como um ponto de referência na sua escrita, para que a própria igreja pudesse continuar unida, pudesse continuar fortalecida. E o tema central do capítulo 1 é muito interessante, que aqui o texto de Tiago, o ponto central que ele traz, é justamente trazer a questão do nascimento do cristão, a questão do crescimento e a maturidade daquele povo. E a gente vai usar essas ferramentas. Claro que na questão do texto nosso hoje, que é do versículo 1 ao versículo 18, vai focar muito no nascimento do cristão, sobre as questões que envolvem esse nascimento, o que pode ocorrer, o que vai vir, o que pode vir de encontro com esse nascimento, e que pode tirar o foco do cristão. E é justamente na etapa principal do nascimento que Tiago vem trazer aconselhamentos para que a nossa vida possa ser um início, ter um início fortalecido. E não só para quem está nascendo no Evangelho, mas também para nós que já vivemos, ou temos vivido no Evangelho. Precisamos sim ter a correção diária, a calibragem na nossa vida diária, para que a gente ande rumo ao alvo que é Jesus Cristo. Então a gente precisa desses ensinos, dessas orientações, para que justamente possamos ter um início na vida cristã, que eles sejam fortalecidos e bem direcionados no dia a dia do cristão. E por que Tiago escreve essa carta? Por que Tiago tenta resolver esses problemas que o povo de Deus estava sofrendo lá naquele período? Naqueles momentos do dia a dia do cristão, logo da igreja primitiva lá? Por que Tiago escreve esse texto? Ele escreve justamente porque o povo estava passando por duras provações. Eles estavam passando por duras provações, estavam tendo situações que eram tentados a pecar. Então eles sofriam provações, sofriam tentações, eram humilhados pelos ricos. Tinham momentos que estavam sendo roubados pelos ricos daquela época. Alguns membros da igreja visavam posições, lideranças. Então era uma igreja que estava vivendo muitos conflitos. Estavam tendo problemas de pregar a palavra com algumas heresias. Então não estavam pregando da forma correta. Alguns crentes daquela época estavam vivendo de forma humana, de forma mundana. Isso também trazia reflexo na igreja. Então muita coisa estava acontecendo que estava afastando o povo do Senhor. E isso estava trazendo uma atenção maior de Tiago para aquele povo. Porque estava tomando o espaço do Senhor nas coisas do mundo. Provações, tentações e ataques constantes e diários no mundo, na vida do cristão. E isso faz com que justamente Tiago venha a escrever aquele texto. Agora eu vou perguntar para você. Hoje, a igreja tem sofrido algo diferente do que eu falei agora? A igreja tem sofrido situações diferentes de provações, tentações, ataques mundanos ou ofertas mundanas. Pessoas buscando posições. E muitas igrejas a gente vê muitas pessoas que pregam a palavra, mas não vivem o que pregam. Então, temos falado algo diferente? Temos visto algo diferente? O dia a dia do cristão contemporâneo tem sido diferente do cristão da igreja primitiva? Se a gente for fazer um paralelo, uma análise, a gente vê que não. E tem, justamente, acontecido coisas muito similares, mesmo dois mil anos depois. E é justamente o que Tiago quer com a sua carta. É justamente que possamos ter uma transformação. Termos um triunfo sobre as tribulações que temos vivido. Não só naquele período que Tiago escreve aquele texto, mas também nos dias de hoje. Tiago, ele justamente fala sobre essas provações da vida cristã. Ele coloca alguns pontos importantes para que possamos refletir sobre essas provações que fazem parte para que a gente possa ter um crescimento no dia a dia nosso. E isso vai fazer com que há um avanço, um crescimento espiritual na nossa vida importante. Que muitas vezes a gente deixa de lado. E não devemos deixar. Devemos fazer com que esses pontos sejam referenciais na nossa vida para que possamos avançar, para que possamos também ser referência para outras pessoas. E aqui as provações que passam o povo de Deus são difíceis. Nós sabemos que as provações que nós temos passado como servos do Senhor, meu amado, é muito difícil. Tem provações que às vezes a gente acha que não vai conseguir suportar. Tem provações que a gente acha que vai ser longânima. Mas Deus conhece o seu coração. Deus conhece a sua força, a sua capacidade. Então, Deus vai fazer com que muitas situações a gente consiga transpassar. Ou todas vamos transpassar. Porque Deus está conosco. Claro que quando você se afasta do Senhor, se torna ainda mais difícil a gente suportar ou passar por provações. E um primeiro ponto que eu quero colocar aqui é que as provações são compatíveis com a fé cristã. Elas são compatíveis. E se você vê lá no texto de Tiago, capítulo 1, versículo 2, justamente fala, Meus amados irmãos, considerai motivos de júbilo o fato de passar-lhes por diversas provações. Então, provações fazem parte do dia a dia do servo do Senhor. E por que os crentes sofrem? Por que os crentes passam por privações? Você já parou para pensar por que você sofre? Por que você passa por momentos de privações? Por que você sofre prejuízo? Por que às vezes o crente fica doente na cama? Por que são muitas das vezes injustiçados? Deus, você já parou para pensar? E Deus adverte que devemos esperar as provações, porque a vida do cristão não é um mar de rosas. A vida do cristão, no dia a dia, é também, como o próprio texto fala, vai ser um dia a dia com provações. Mas, a gente tem que saber que as nossas provações serão vencidas justamente porque temos Deus ao nosso lado. O próprio apóstolo Paulo diz que no mundo teremos tribulações. O texto de João 16, capítulo 16, versículo 33, fala disso. E o próprio apóstolo Paulo disse, por muitas tribulações, nos é necessário entrar no reino de Deus. Então, a gente vai passar por tribulações. Não adianta a gente achar que vamos aceitar a Jesus, vamos seguir uma vida de servo do Senhor, de discípulo de Cristo, e não vamos passar por tribulações. É inevitável. Tribulações fazem parte do dia a dia do servo do Senhor. Mas, desculpa, fazem parte e vão estar no nosso DNA de dia a dia, mas com certeza, com certeza, passaremos essas provações com Deus orientando, com as orientações que temos na Bíblia, serão um caminho que fará com que avançaremos ainda mais. A gente vê os heróis da fé, quantas tribulações, quantas provações eles passaram no dia a dia da vida deles. Se a gente pegar o texto e ver a vida de Jó, como foi uma vida de tribulações. Então, por sermos um povo cristão, e muitas vezes estamos, às vezes, dispersos, às vezes a gente anda unido, mas mesmo assim, somos um povo que vamos passar por tribulações e provações. Isso é fato, meu irmão. Isso é fato, meu amado. Fazem parte do dia a dia do servo do Senhor, as provações. E outra, somos peregrinos nesse mundo. Nesse mundo, a gente vai passar mesmo. É um mundo que estamos aqui de passagem. Então, muita luta vai vir de encontro com nós. Nosso lar não é aqui. A nossa pátria é no céu. Lá vai ser o lugar de descanso, de bonança. Aqui não. Aqui nós vamos passar, sim, por muitas provações, muitas tribulações, porque esse mundo jaz no maligno. Esse mundo, ele é regido por outras pessoas, outros seres. Satanás está aqui para roubar, matar e destruir. Ele não quer que o servo do Senhor seja um vitorioso. Ele vem justamente de encontro e vai trazer muitas situações de lutas. Vamos ver muitos crentes sofrendo doenças. A gente vê no dia a dia de cristãos, acidentes, desapontamentos. Então, a gente vai encontrar. Tribulação é parte do negócio daquele que é servo do Senhor. Mas, mas, temos um mas aí. Mas, confiando, buscando e seguindo em frente, sabendo que Deus está conosco. Temos Deus ao nosso lado. Com certeza, as provações vão ser superadas. Um segundo ponto que eu queria falar sobre provações, é que as provações, muitas das vezes, fazem parte da nossa vida por questões pecaminosas. Muitas das vezes. E criamos muito desse problema por atitudes que escolhemos. Por atitudes que tomamos em nossas vidas e, muitas das vezes, nos leva a ter provações. Um exemplo. Uma pessoa morre de câncer depois de ter fumado dezenas de anos. O que pode acontecer? A culpa é de quem? A culpa é da própria pessoa que não parou de fumar. Ela continuou fumando. E isso trouxe, acarretou o que? Um aceleramento para que desenvolvesse uma doença. Ela poderia ter tomado outra atitude? Sim, poderia. Claro, sabemos que muitos cânceres não são só por causa de cigarro, mas se pode evitar, por que não? Então, a gente tem que tomar esse cuidado. Muitas das provações podem ser resultados de ações pecaminosas na nossa vida. A gente tomar atitudes que vão refletir em provações na nossa vida. Um outro ponto que faz com que possa ser uma tribulação na nossa vida e se torna uma tribulação é justamente o ataque de Satanás na nossa vida. Satanás vem atacar. Ele não quer o servo do Senhor no dia a dia, feliz, saltitante, alegre. Ele não quer. Satanás não quer. Ele veio para roubar, matar e destruir. Ele quer você enfraquecido. Ele quer destruir a sua vida. E ele vai lançar muitas provações. Ele vai lançar muitas situações contra a tua vida. E aí você vai ter que estar firme com Deus, forte, fortalecido espiritualmente para poder suportar. Senão, não vai dar. Então, assim, é importante a gente saber os motivos das provações. Um outro ponto que fazem, que visam a aprovação na nossa vida, justamente é para que haja e possamos trazer a glória ao nome de Deus. Muitas das vezes a gente vai passar por provações. E essas provações vão trazer glória ao nome de Deus. Isso também faz parte. Então, a gente vê quatro pontos aqui que eu mencionei de situações de provações e o que ela vai acarretar. Então, a gente, claro, a gente vai ver nesse quarto ponto que realmente muitas provas que passamos vão fazer parte da nossa vida para a honra e glória do nome do Senhor. Vai manifestar a glória do Senhor como o próprio texto de João 9, capítulo 9, versículo 3 fala. Então, é importante que a gente saiba que provações são difíceis, são parte do negócio do servo de Deus. Mas algumas delas, dependendo das atitudes, podem ser por questões pecaminosas. Provações são variadas na nossa vida. Temos diversos tipos de provações. A gente não vai ter uma regra definida, a provação é dessa forma. Não. No reino do Senhor, a gente vai ter diversas formas de provações na nossa vida, na vida do nosso irmão. Então, são variadas as provações. A própria palavra vem do grego poikilos, que significa diversas cores. Então, a provação é multicolorida. Vai ter provações, aqui no texto ele usa, as provações são policromáticas. Então, isso é importante a gente saber. Cada um vai ter um tipo de provação. Para uns vai ser azul, para outros vai ser vermelho, para outros vai ser azul, para outros vai ser amarelo. Então, não vai ter uma regra definida. A provação é isso, só isso. Não. São várias. São multicolores. Multicoloridas. Então, a gente vai ter, e justamente por que elas são assim, multicoloridas, é interessante. Eu vi esse exemplo de multicoloridas, justamente me chamou a atenção, que é como se Deus fizesse um mosaico, tecesse um mosaico na sua vida de provações. Você vai ter num dia um tipo de provação, no outro dia vai ter outro tipo, no outro dia vai ter outra provação, vai ter provações que vão durar um período. Então, assim, são vários tipos de provações na nossa vida. Mas, volto com aquele mas de novo. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Romanos 8, 28. Então, a gente sabe que a provação faz parte do negócio do servo do Senhor. Ela vai cooperar para muitas coisas e cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Então, para cada provação, para cada tipo, existe uma graça suficiente de Deus na sua vida, que vai te sustentar, que vai trazer força, que vai te fortalecer, que vai fazer com que você fique mais fortalecido ainda. Então, isso é bom, porque a graça do Senhor, do nosso Deus, ela é multiforma, ela tem várias facetas, ela vai ter várias formas de agir na nossa vida, para que haja o crescimento nosso como servo do Senhor, mas, ao mesmo tempo, para que o nome de Deus seja glorificado. Isso é importante na nossa vida. Isso é maravilhoso. Vai haver provas fáceis na nossa vida. Vai haver provas difíceis na nossa vida. Vão haver provas que a gente vai achar que não vai conseguir passar de tão grande que é, mas passaremos, mas também vai ter provas que a gente vai falar, Nossa, era só isso? Era só isso que Deus queria de mim? E a gente vai ver como Deus vai agir na nossa vida de uma forma tão multicolorida, tão de multiforma. Deus, Ele é maravilhoso, que a gente não entende muitas das vezes, porque a gente tem uma visão muito humana, mas Deus age na nossa vida de uma forma especial. Ele vai fazendo, Ele é um escultor da nossa vida. Ele vai moldando, Ele vai esculpindo a beleza de Cristo em nós. Isso é maravilhoso. Isso é muito bom, porque a gente vai tomando forma de um servo do Senhor, esculpido ali pela mão de Deus. Olha que lindo isso. Olha que maravilhoso você saber que tem provas para passar, tem situações que vai passar difíceis, outras fáceis, como eu mencionei, mas Deus está ali contigo. Cristo está ali, sendo esculpido a imagem. Então você vai sendo esculpido a imagem e semelhança de Jesus Cristo. Isso é importante na vida do servo do Senhor. A gente tem que entender que justamente a gente é servo, a gente quer ser discípulo, a gente aceita Jesus, mas também vai saber que no dia a dia da nossa vida, muitas coisas vão acontecendo justamente pela mão do Senhor que vai esculpindo em nós a imagem e semelhança de Cristo. Um outro ponto que eu quero colocar é que justamente as provações, meu irmão, são passageiras. Elas não vão durar nem pendurar a sua vida toda. Pode ficar tranquilo. Elas têm prazo de início e fim. E não são para a vida eterna. Tribulações e provações, elas têm prazo de validade. Para cada um há um período, um prazo. Não vai ser a vida inteira. As provas não vão ser a vida inteira. E isso é muito interessante. Porque muitas das vezes a tribulação vem pela noite, mas a alegria vem pela manhã. Então, o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Isso é maravilhoso. A gente não fica estacionado, a gente não vai ficar preso no lugar, ali sofrendo a vida inteira. Deus, ele é muito claro que as tribulações e provações terão início e fim. Isso é importante, porque isso traz uma paz na gente também de saber que a gente vai passar lutas, vamos passar provações, mas que em um momento ela vai se cessar. Isso é importante. Claro que não vai passar como um apagar e um acender de luz, ou como um trem-bala, ou como um carro de Fórmula 1. Para alguns, sim. Passa como um avião supersônico. Para outros, como se estivesse andando num carro de Fórmula 1. Para outros, como se estivesse andando de bicicleta. Para outros, como se estivesse a pé. E para outros, como se fosse um bebê engatinhando. Claro, cada prazo de provações é determinado por Deus. E como eu falei, o escultor da nossa vida, ele vai moldando a cada um como ele quer, como ele acha e como ele vê a vida de cada um. Então, isso é importante. A gente entender que as provações, elas têm prazo de validade. Elas vão ter um início e um fim. E isso é importante para nós. Que a gente saiba que elas não vão perdurar a vida toda nossa. Vai ter momentos de paz, vai ter momentos que você vai ter um respiro na sua vida. para que você dê continuidade. Um outro ponto que eu queria colocar sobre provações, é que elas têm justamente o caráter pedagógico. Muitas vezes, a gente não vê provações na nossa vida, ou tribulações na nossa vida, com a questão pedagógica, com a questão de Deus estar ensinando a nós. Deus vira em nossas vidas e ensinar. E a gente vê que muitos passaram essa pedagogia do Senhor, esse ensino, sendo testado, sendo ali provado. Muitos heróis da fé. Você pega Abraão. Ele passou por situações de viver pela fé. Crendo e confiando. Deus foi testando ali, momento a momento ali na vida dele. Ele passou por momentos de prova, passou por momentos de provações, mas foi aprovado. Então, as provações na nossa vida, ela tem o caráter de trabalhar a nossa fé, e justamente fazer com que cada vez a gente fique fortalecido, cada vez a gente fique mais ainda fortalecido no Senhor. fortes. E, volta a dizer de novo, usando o texto de Romanos 8, 28, sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Então, aqui é justamente saber que a tribulação também é parte do ensino do Senhor na nossa vida. Ela é parte justamente de crescimento espiritual na nossa vida, de fazer com que a gente fique mais fortalecido, mais forte, mais robusto na vida espiritual. E justamente para que a gente possa caminhar com a nossa vida, neste mundo difícil, mundo tribuloso, de tribulação, mas que cada vez mais a gente vai tendo testado e provado. É justamente, visa, que haja um trabalhar na nossa vida, da perseverança, justamente para que trabalhe na nossa vida, na questão da perseverança, para que haja o quê? Um crescimento, uma maturidade. E é justamente na tribulação pedagógica que faz com que avancemos mais na nossa maturidade espiritual, que a gente cresça mais na nossa maturidade espiritual. É muito bom saber que trabalhar de Deus na nossa paciência, nas circunstâncias que são colocadas na nossa vida, no trabalhar para que haja coragem espiritual na gente, haja coragem no nosso dia a dia, para que a gente possa ser cada vez mais um servo fiel, para que o sofrimento e as dificuldades fortaleçam esse campo da nossa vida. Então, é Deus trabalhando, é Deus orientando. E não pense em você, meu irmão, que isso é só privilégio seu de passar certas provações, é só privilégio seu de passar certas tribulações. Não, 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 não. Heróis da fé passaram também. A gente vê vários exemplos. Moisés, a gente vê exemplos de Abraão, como eu citei aqui, Jó, a gente vai ver outros exemplos aqui. Então, assim, é trabalhando a nossa paciência, é trabalhando e fortalecendo a nossa paciência, para que a gente seja paciente. Então, passar certas provações e certas tribulações é justamente fazer com que a gente cresça na nossa paciência, na nossa espera, na nossa confiança. A gente vê que muitos não tiveram, em alguns períodos de tribulações, momentos de paciência. A gente vê Moisés, quando foi lá, e não teve paciência, e foi lá e... Matou o egípcio. A gente vê lá que Abraão também não teve paciência na promessa do Senhor, e foi lá e buscou coabitar com a Agar, e aí fez coisas que não deviam. Buscou coisas que não deviam. Então, assim, sanção também, a gente vê, um outro exemplo que vem na minha cabeça, sanção, ele vai e começa a provocar o povo que era inimigo dele, e Deus tinha falado para ele, não conte o seu segredo, porque se contar, ele não teve paciência, e contou. Então, a gente tem que ter uma maturidade. Maturidade é importante para o servo do Senhor, para que ele possa suportar as etapas da sua vida aqui neste mundo. Teremos várias etapas na nossa vida. Como eu falei, nascimento, crescimento e maturidade. Muitos chegam mais rápido na maturidade, outros demoram um pouco mais. Mas, muitas das vezes, a gente sabe que as provações são justamente para que façam com que a gente cresça cada vez mais na nossa vida. E justamente visam o quê? A glória de Deus. As provações visam a glória do Senhor. E isso é importante para que a gente saiba. Crescimento espiritual. Temos que ter esse crescimento espiritual. Temos que evoluir. E sem ter. É como se a gente estivesse estudando. Estuda, estuda, estuda. Aí chega um momento que a gente tem que ser, passar por prova. Para quê? Para a gente saber se a gente está evoluindo ou está estagnado. Da mesma forma, é no mundo espiritual. É no mundo de servir a Deus. É assim. A gente vai vivendo, vivendo, vivendo. Aí chega uma hora que a gente passa por prova. E aí a gente é provado. E aquele que é glorificado é o nome de Deus. E a gente cada vez mais vai evoluindo, vai crescendo, vai sendo amadurecido. Isso é importante. Então, depois de cada prova, a gente vai crescendo, vai ficando mais forte, vai ficando mais fortalecido. Então, a gente tem que, sim, enfrentar as lutas, as provações da vida. Mas a gente tem que ter atitude. A gente tem que ter entendimento da palavra. E a gente, próprio Tiago fala que a nossa atitude tem que ser de grande gozo, de grande alegria. E a gente não deve, não deve murmurar, reclamar, ficar amargo, triste. Porque estamos passando por provações. Temos que estar, sim, felizes, alegres, sabendo que Deus está do nosso lado. É difícil. Eu sei que é difícil passar por provas e tribulações e ficar rindo. Eu estou feliz, eu estou alegre. Mas a palavra do Senhor nos orienta que devemos, sim, ter alegria no nosso coração, justamente para que a gente não venha a murmurar, a reclamar, a ficar amargo. A ter situações de ficar falando mal. A gente tem que estar alegre, porque Deus está no controle. Deus está controlando as provações que são lançadas na nossa vida. Então, meu irmão, saiba que se... A gente tem que ter isso em mente. Que além de a prova ser algo para que a gente seja aprovado e venhamos a crescer espiritualmente, Ela também é parte que visa a glória de Deus. Então, não adianta a gente ficar reclamando. Não adianta a gente ficar murmurando. Porque Deus está no controle. Ele sabe. Pode ter certeza que Deus sabe o que está fazendo. Ele não é um Deus que está fazendo as coisas na sua vida de qualquer jeito. Não. Ele sabe exatamente o que está fazendo na sua vida e a provação que você deve passar. Pode ficar tranquilo, meu irmão. Meu amado. Pode ficar tranquilo. Porque Deus sabe o tamanho de provação que Ele vai colocar na sua, na minha e na vida de cada um que é servo dEle. Ele sabe. Ele tem o controle de tudo. E Ele não vai colocar nada que seja além do que você pode suportar. Isso é importante a gente ter em nossa mente. Que Ele vai colocar sempre situações de tribulações e provações que sejam suportáveis na nossa vida. Então, é importante. E aí, eu quero aproveitar. E como é que a gente pode viver com sabedoria no momento de prova? Tiago escreve na carta dele também e ajuda os servos dele a ter sabedoria. E Ele ensina que as provas são compatíveis com a gente. Devemos sim passar prova. Agora, Ele vai mostrar como viver uma vida com sabedoria. E ter sabedoria para viver. No dia a dia das provas que a gente sofre. De que a gente vai passar. E de que a gente tem passado. Então, claro, o alvo de Deus é justamente que tenhamos maturidade. Que tenhamos um crescimento. E somos sim provados para que a gente possa sempre mostrar. Não só que a glória do Senhor será glorificada. Mas também que a gente possa mostrar o nosso dia a dia como servo do Senhor. O que devemos fazer. O que devemos buscar. Claro, maturidade será o primeiro. Mas a obra de Deus na nossa vida justamente visa o quê? A gente ter salvação. A obra de Deus na questão da prova e da tribulação visa o quê? A nossa santificação com certeza e também visa o crescimento nosso no serviço às coisas do reino do Senhor. Deus tem trabalhado na nossa vida através das provas e das tribulações justamente para que haja isso. Salvação, santificação e provar também o nosso dia a dia de serviço com as coisas do Senhor. Pense você, os heróis da fé também foram provados por períodos. A gente vê o caso de Abraão, 25 anos. Antes foi falado que ele ia ter um filho. Demorou 25 anos para se cumprir a promessa. José, para se tornar rei, o faraó, lá abaixo do faraó, o governador do Egito, demorou 13 anos. Ele teve que esperar. Então tem os períodos que Deus vai trabalhando no nosso coração. Tem os períodos, Moisés também teve um período que ele ficou lá, líder, ouvindo aquele povo, passando lutas ali no deserto, passando situações para até chegar a ver ali a terra prometida que tinha Deus feito promessa para eles. Então assim, somos provados justamente para que a gente possa sim buscar sabedoria a Deus. A gente precisa, no período que a gente está passando as tribulações, a gente também tem que estar no nosso dia a dia com Deus, afiado, afinadinho. E devemos o quê? Tiago ensina alguns princípios para que a gente possa passar as provações. Um desses princípios é a busca e pedir sabedoria. Pedir sabedoria a Deus para que a gente possa suportar, para que a gente possa passar esse caminho de provação, de tribulação. E o que é sabedoria? É justamente ganhar conhecimento. É ter o conhecimento e ser provado para ganhar mais conhecimento, para a gente poder crescer no conhecimento de Deus que a gente serve. E aí a gente vai ter que buscar em quem? Na Bíblia. A gente vai ter que buscar na Bíblia esse conhecimento. Para a gente ter uma vida de sabedoria, a gente tem que ler a palavra do Senhor. Para a gente entender o que Deus tem olhado para nós, os olhos de Deus, a gente tem que buscar aqui, porque aqui é a boca do Senhor. O sábio, ele busca com maturidade as coisas de Deus. E a gente tem que usar isso como maturidade e crescimento na nossa vida, para que a gente possa, sim, caminhar por uma maturidade. A gente não pode ser uma pessoa que vive de forma ou tola ou insensata. A gente não pode viver dessa forma. Quando a gente estiver passando por tribulações, quando a gente estiver passando por provações, a gente tem que buscar em Deus a sabedoria para passar por esse período. A gente é provado constantemente, como eu falei, e nessas provações constantes, algumas com períodos um pouco mais longos, a gente tem que buscar a sabedoria do Senhor, a gente tem que buscar de Deus. Muitas das vezes a gente é provado e a gente, se a gente não buscar sabedoria, a gente vai passar de forma insensata, sofrendo, vai passar de forma tola, sofrendo. E não é isso que Deus quer. Quando Ele quer provar, Ele quer buscar, Ele quer fazer com que a gente cresça em sabedoria. Um outro ponto que a gente tem que entender é que quando somos provados, precisamos conhecer quem? O caráter de Deus. Tiago nos ensina isso, entender a natureza de Deus. Deus é o quê? É a fonte de sabedoria e devemos buscar nessa fonte de sabedoria. Ele é generoso, Ele traz generosidade para a nossa vida. Então a gente tem que buscar, a gente tem que buscar essa acolhida de Deus para nós. Deus não vai te rejeitar se você buscá-lo. Ele não vai te isolar se você buscá-lo. Devemos sim buscar ao Senhor. Devemos sim trabalhar isso em nosso coração. Essa busca de momentos de tribulação. Além de não murmurarmos, além de não praguejarmos o período que a gente está passando. Não sermos pensamento contrário. Não, a gente tem que usar sabedoria e buscar sabedoria em Deus para que a gente possa crescer e avançar mais. Isso é importante. Isso faz parte do dia a dia do servo do Senhor. Isso faz parte para que a gente cresça. E caráter de Deus, a gente tem que conhecer mais e mais para saber o quanto Ele nos ama, o quanto Ele nos quer bem. Isso é importante. E outro ponto que a gente precisa no momento de passar as provações, passar com sabedoria, passar sabendo de quem está nos provando. Ele é justo, fiel conosco, é saber que quando somos provados, precisamos estar orando com fé. Orando com fé. Você vai ver isso no capítulo 1 de Tiago, do versículo 6 ao versículo 8. Depois você dá uma lida lá. E devemos sim passar com fé, orando. Essa é a figura que Tiago nos mostra, ele escreve e nos orienta. A gente tem que ter essa percepção. Porque aquele que não ora, aquele que se torna incrédulo, ele vai largar. Ele não vai confiar. Ele vai achar que não vai nunca terminar. Ele vai achar que Deus não vai estar com ele. Não é isso, meu irmão. Nós temos que entender que a nossa vida de servo do Senhor, se a gente não orar, se a gente não tiver fé e não confiar em Deus, a gente não vai conseguir passar as provações como Deus quer que passemos. Temos que ser fervorosos. Temos que ser confiantes, vibrantes no momento da luta. A gente não pode se abater. A gente não pode ficar abatido. A gente não pode ficar em situação de, ah, eu não vou conseguir. Ah, será que vai dar? Ah, não. Aqui o texto nos ensina justamente o contrário. Que temos que ter força. Que temos que confiar. Sem duvidar do Senhor. Sem duvidar que Ele vai cumprir a promessa dEle em nossa vida. É importante isso. A gente tem que confiar. Tem que orar. Tem que buscar. Tem que crer. Tem que ser fervoroso. Tem que ser vibrante. Temos que ser pessoas, servos do Senhor, meu amado. Vibrantes. Fortalecidos. Por mais que passemos lutas. Por mais que passemos as tribulações. Tiago, ele fala. Ele não quer que o nosso resultado seja negativo. Ele quer que sejamos crentes. Positivos. Confiantes. A gente tem que orar. A gente tem que... Não pode fracassar na nossa oração. A gente tem que confiar quando estivermos orando para Deus. Temos que ter uma constância espiritual. Ele quer que a nossa maturidade cada vez mais cresça como servos do Senhor. E isso ele vem orientando a igreja para que possamos ser servos firmados em Cristo. E isso seja a igreja como um corpo só assim, para que fique firme na igreja. A igreja se torne firme. É importante. É importante o nosso crescimento como servo do Senhor. É importante que a gente passe momentos de tribulações, momentos de provações. Mas a gente tem que se alegrar, porque sabemos que Deus está conosco. Deus está nos fortalecendo. Isso é importante. Essa é a riqueza do servo do Senhor. É saber que Deus está conosco. Esse é um princípio de sabedoria. É confiança. A gente não é pobre espiritualmente. A gente é rico espiritualmente. A gente não tem dinheiro no mundo que compre a nossa alegria. A gente tem ensinos aqui que a gente vai nos tornar vitoriosos. Vai fazer com que nos tornemos vitoriosos nas nossas lutas. Então, a gente... Temos que buscar a sabedoria nos momentos da tribulação. Temos que buscar a sabedoria nos momentos de provações. O próprio texto fala, e Salomão, ele é muito claro, que riqueza nenhuma compra a sabedoria. E para a gente adquirir essa sabedoria, a gente tem que estar ali no dia a dia nosso, lendo. Não tem dinheiro nenhum que compre a nossa sabedoria, as nossas lutas, os nossos crescimentos. Isso é só o dia a dia que vai fazer. E isso é as provações e as tribulações que temos. Vamos passar. Isso vai fazer com que cresçamos e vamos... Ganhando maturidade. É importante, meu irmão. É importante cada vez mais que a gente cresça. Então, a gente não está falando de estado financeiro, mas sim... Dependendo se você é rico, se você é pobre. Você tem que buscar sabedoria em Deus. Não é status financeiro que vai fazer você vencedor. Não é status de riqueza que vai fazer você vencedor. Mas é a sua sabedoria em buscar ao Deus vivo, em buscar ao Deus Todo-Poderoso, de forma com sabedoria. Para suportar as provações. Então, isso é importante na nossa vida. Quando somos provados, precisamos estar com olhos na recompensa do Senhor para nós. Deus tem uma recompensa quando passamos a provação, quando passamos a tribulação. Ele vai nos abençoar. Quando passamos com paciência, quando passamos de forma que somos aprovados por Deus. Claro, nosso carlardão no céu vai aumentando. O amor de Deus vai ficando ainda mais interligado. A glória do Senhor vai sendo glorificada e cada vez mais Ele se alegra com nós. Então, é importante sabermos ter sabedoria no momento de passar as provações, no momento de passar as lutas que vão vir de forma de tribulação na nossa vida. É importante que sejamos fortes, bem fortes no nosso dia a dia. Para que cada vez mais suportemos as lutas e tribulações que vêm contra nós. Tem até um hino que fala, eu ouvia muito esse hino em outras épocas, que é aquele hino, Castelo Forte. Castelo Forte é nosso Deus. A gente tem que ser como Castelo Forte, suportando as lutas que vêm contra nós. Mas sabendo que elas são capacitadoras, quando passamos, capacitadoras de fazermos crescer espiritualmente e amadurecermos espiritualmente. Claro, o fato de sermos provados nos capacita não para recebermos recompensas futuras. Claro, isso não é isso. Não é porque a gente vai ficar, ah, vamos passar provação porque a gente vai ganhar algo em troca. Não. Mas somos provados para que cresçamos espiritualmente. Para que possamos sim, cada vez mais, sermos usados por Deus para outras ações. Como ferramenta do Senhor. Deus vai vendo que você vai crescendo espiritualmente e vai entender que você, cada vez mais, é uma ferramenta importante para ser usada. O processo é justamente esse. De crescimento espiritual. De crescimento diário. E isso tem que ser no dia a dia. Nosso, como servo do Senhor, para passarmos provações. Mas agora temos outro ponto. E como passar de forma sábia pelas tentações? Uma pessoa madura é paciente nas provas? Sim. Uma pessoa madura, claro, ela é paciente nas provas, nas tentações. Mas, e quando passamos por dificuldades que somos tentados e questionados pelo amor de Deus e o poder de Deus? Então, aí vem quem? Satanás. Satanás, ele vem nos tentar. Ele vem trazer escapes. As provações que, às vezes, temos passado. E ele oferece caminhos e atalhos para que possamos seguir. E aí é onde somos tentados. Tentados. Quando Jesus estava jejuando, orando no deserto, quem apareceu lá para dar um escape para Jesus das provações e das tribulações? Satanás que ele estava lá vivenciando. Quem que foi? O próprio Satanás. Satanás estava lá para oferecer o quê? Um escape para Jesus. Mas Jesus não aceitou. E aí transformou pedras em pães. E Jesus estava ali jejuando há dias, orando no deserto. E quem aparece lá para tentá-lo? Satanás. Então, é importante que a gente tome cuidado no momento em que passamos tribulações e provações da nossa vida, que tem caráter pedagógico, tem caráter de crescimento espiritual na nossa vida. Satanás vai aparecer muitas das vezes para oferecer atalhos, para que possamos fugir daquelas tribulações. E há três fatos que devemos considerar, que se queremos vencer as tentações que aparecem em nossas vidas. É sempre olhar para frente e considerar o julgamento de Deus. Devemos entender que se pegamos atalhos ou pegamos escapes daquilo que Deus propiciou para a nossa vida como prova, a gente vai ser julgado. E, com certeza, julgado por coisas que não eram que Deus tinha programado para a sua vida. Então, a gente é tentado, a gente vai ser tentado, mas sabemos que Deus está provando a gente por amor. E Ele provou muito os heróis da fé. Nenhum dos heróis da fé que a gente vê, que foram vencedores, buscaram atalhos. A tentação justamente vem para apagar a glória do Senhor. A tentação justamente vem para tirar a nossa vitória no final de uma aprovação. E ela justamente é uma oportunidade que aparece na nossa vida para a gente tomar caminhos errados. É importante a gente tomar esse cuidado, porque muitas das vezes a gente é tentado, mesmo no momento da tribulação e ali que a gente está passando provação, para buscar atalhos, para fugir daquilo que a gente acha que não vai suportar. Mas lembre-se que se Deus colocou na nossa vida uma aprovação, uma tribulação, é porque Ele sabe que vamos suportar. Ele não vai colocar algo que não suportaremos. A prova visa justamente o nosso fortalecimento. Então, não adianta a gente, no meio do caminho, parar. É como se você fosse fazer um exercício, uma maratona de 5 quilômetros, e na metade do caminho viesse alguém e falasse assim, entra aqui no carro que eu vou te levar até perto da chegada para você mostrar para todo mundo que correu 5 quilômetros. E não é isso que Deus quer. Deus quer que a gente corra aquele trajeto, aquele percurso. O que aconteceu? Na época de Adão e Eva, Deus tinha programado um caminho para eles. Mas quem veio com um escape, uma situação para eles lá? Foi Satanás. E acabou dando um escape, e o escape deles foi para o resto da vida. Saíram do jardim. Justamente porque trouxe a queda para o homem. Então, a gente tem que tomar esse cuidado. A gente, Tiago, vê o pecado não apenas como um ato, mas como um processo na nossa vida. E é isso que a gente tem que tomar cuidado. Porque muitas das vezes o desejo, a cobiça vai vir na nossa vida. Vai vir, e a gente vai querer sair daquilo que está tribulando a nossa vida. A gente tem que tomar cuidado. Muitas das vezes, aquele escape que a gente acha que ela é bom, é um engano. É algo que não vai fazer bem para nós mesmo. E não vai. Não vai. Quando você muda uma rota que Deus programou para você, e você quer, no meio do caminho, sair, justamente. É um engano na sua vida. Isso é como se torna uma tentação. Muitas das vezes, você está naquele caminho, é difícil. É difícil. E aí, vem aquele atalho para você seguir, que você fala, nossa, você está andando no deserto. De repente, você vê um caminhozinho cheio, todo florido, todo bonitinho. Mas que não vai te levar para um lugar bom. Vai te levar para um lugar de engano. Então, a gente tem que entender que os atalhos podem trazer desejos e enganos. E isso não é bom para a nossa vida. Porque, justamente, fazem com que a gente fuja daquilo que Deus programou para nós. Isso é importante a gente ter em nossa mente. Que não devemos seguir caminhos contrários àquele que Deus programou para nós. Devemos, sim, seguir até o final da prova que Deus programou. Por mais difícil que seja, meu irmão. Por mais difícil que seja. A gente tem que seguir o caminho até o fim. É importante. O pecado, ele entra na nossa vida justamente porque a gente, às vezes, muda o caminho. E acha que a gente está fazendo o melhor para a nossa vida. Só que esse caminho é uma armadilha. Esse caminho não é um bom caminho. É um atalho que pode se tornar uma armadilha na sua vida. Às vezes, você está tendo uma vida chata. Você acha que é difícil. E você quer mudar a sua vida da água para o vinho. Achando que pegando um atalho vai ser a melhor coisa para a sua vida. Então, faça isso, meu irmão. Busque com sabedoria. Nos momentos de prova e de tribulações, busque a Deus. E justamente quando a gente tem cobiça, quando a gente é enganado, qual é o caminho? O pecado. E o pecado traz o quê? A morte. A morte. E isso é devido a muitas das vezes. A cobiça no nosso coração. E uma vez, o pecado consumado gera o quê? A morte. A morte espiritual. A morte da nossa vida, em alguns casos. Então, a gente tem que tomar cuidado. As provas são difíceis. As tribulações são difíceis. Mas devemos, sim, tomar cuidado com os atalhos. Com aqueles caminhos que a gente acha que é legal. O caminho é estreito, mas o final é vitorioso. Se, às vezes, você achar que o caminho largo é mais fácil, pode até ser no começo. Mas o final, ele te leva para a morte. Ele te leva para o engano. Então, a gente tem que tomar cuidado com a cobiça. A gente tem que olhar ao nosso redor. A gente tem que estar atento com aquilo que é oferecido para nós. Para justamente a gente não ser enganado. Muitas das vezes vem aquela oferta bondosa, entre aspas. Que no começo pode ser bondosa, mas pode se tornar uma armadilha. Então, a gente tem que tomar cuidado. A gente tem que ter sabedoria. Porque o mundo vai trazer muitas tentações para nós. O mundo vai querer que a gente ceda pela tentação. Mas a gente tem que tomar cuidado. Você não pode impedir certas situações. Mas a gente pode impedir outras. O caminho que Deus programa para nós, não tem como mudar. A gente tem que seguir até o fim, se a gente quer ser vitorioso. Então, evite de mudar de rota. Para que você não seja tentado ou seja levado à morte. A gente tem que saber que mesmo a gente sofrer na tentação, a bondade do Senhor está ali. A gente mesmo sofrendo períodos de luta, de dificuldades. Deus está olhando por nós. E Deus é bom com nós. Eu falei lá atrás no texto de Romanos 8, 28. Tudo é bom para nós. Porque eleva para a glória do Senhor. Então, tudo coopera para o bem daquele que ama a Deus. Então, a gente tem que entender que Deus nos dá o que é melhor. Por mais difícil que seja, por mais honoroso que seja, Deus é fiel com nós. E aqui, meu irmão, a gente tem que entender que a palavra de Deus em que Tiago está nos orientando. É que toda boa dádiva e todo bom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, em que não há mudança nem sobra de variação. Esse é o texto de Tiago 1, 17. Então, é interessante que a boa obra vem do Senhor. As boas coisas vêm daquele que está no alto. E a gente tem que entender isso. Que Deus está no controle da nossa vida. Deus está no controle de nós. Se a gente quer ficar querendo mudar a rota, não vai fazer bem. As nossas escolhas não são as melhores. As escolhas de Deus para a nossa vida é que fazem diferença. E assim, nós temos uma natureza inclinada para o pecado. Então, a gente tem que sim, seguir os caminhos que Deus coloca para nós. Mas deixar que Ele nos guie. Não deixar que nós tomemos as decisões. Mas antes de você tomar decisões, busque a Deus com sabedoria. Como eu falei, nas tribulações busque com sabedoria. Nas lutas busque com sabedoria para que você não seja enganado ou tentado pelo nosso adversário que é Satanás. Isso é importante que saibamos. Que Deus tem propósito para a nossa vida de crescimento. Tem propósito na nossa vida de vitória. De crescimento e maturidade. Então, que possamos usar isso para a nossa vida no dia a dia. Para que no final da nossa vida possamos ser coroados com a coroa de Cristo. Que você saia daqui fortalecido com esse ensino de Tiago. Que nos ensina a ser vencedor. Vencedores no caminhar da nossa trajetória espiritual. A nossa trajetória eclesiástica nesse mundo. Porque sabemos que o mundo jaz no maligno. E somos aqui forasteiros. Mas o final da nossa vida é chegar na terra prometida com Cristo, onde viveremos a eternidade. Que seja esse estudo algo diferente na sua vida. E que você comece a ver as provações, as tribulações como algo de crescimento na sua vida. E as tentações que você possa fugir. Porque são atalhos que são lançados por Satanás na sua vida. Para que tire o foco daquilo que é o melhor que Deus tem colocado para você. Que tenha uma semana abençoada. Que você tenha uma vida eclesiástica. Uma vida de comunhão com Cristo. Lado a lado. Para que você se torne um vencedor no final da sua caminhada. Amém? Obrigado por essa aula. Obrigado pelo tempo que vocês dedicaram aqui assistindo. E nos encontramos na próxima aula da Escola Bíblica Digital. E nos encontramos na próxima aula da Escola Bíblica Digital.